Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma partida das mais absurdas que eu joguei A gente pegou piratas no começo do jogo e consegui transformar o Lucian em mercenário Galera, era 10 de gol de pool round e vocês vão ver aí na gameplay Como é que ficou essa composição aí, exótica eu diria, beleza? Antes do vídeo não se esquece, deixa aí o seu like e se inscreve aqui no canal Lembrar também das lives, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Eu sou do Paraná, trouxe pro coxa, mas tem o Paraná Clube Caralho, pô, o Paraná Clube eu descobri essa semana, pô, que tava na Série D, pô O Paraná, na minha cabeça, era um time organizado, pô Cara, que paga ingresso pra assistir o Asa de Arapiraca deve ser com decorado Cara, mas eu acho que quem tem que ser decorado é o torcedor do Santa Cruz, véi Pra assistir Santa e Asa e ainda se fuder pra entrar no estádio, pô Eu fiquei muito puto, porra, eu nem sou tricolor Nada contra, nada a favor e eu fiquei puto pelos caras, pô, é ridículo aquilo ali, mano Acabaram com o meu rival, porra Opa Você depois de eu pulando no gramado Não, cara, aquela parada do torcedor entrando no gramado é muito pica, porra Aquilo dali é... Tá na retrospectiva do ano Moleque It's storm Ah, cara, se tivesse meia MF, porra 50% de homens fortes, Nil pegava Isso eu desci Vamos perder os pontos que a gente ganhou ontem Vou dar pré-level, eu vim MF ou GP, impossível não ver Cara, eu devia ser preso por pegar isso, pô Tinha um Brand Galante na minha loja e tinha Leona, pô Mano, eu tô ganhando esse round com esse board Cara, tem esse boato aí, velho Que... Que o Retro é... É uma parte do esporte Onde gold eu tenho aqui? 3, 6, 8, 9, 10... Opa 6, 8, 9 Não, 3 É, falta 1 É que não tem como ganhar Porra, eu ia virar o meme da matemática de novo, caralho Posso chorar no banho, mano? Cabe o choro no banho ou não? Ele me libera? Não sei se eu dou pré-level aqui Eu prefiro manter, eu acho É que aumenta muito, né? De 15 eu acho que vai pra quanto? 20, né? Só dá pra pegar isso aqui Se você tiver GP ou MF já, velho Sem ter embaçado Nem Law eu achei Tá, o sonho vive, né? Tipo, em itemização a gente tem Miss Mordini Filha da puta Cara, não é como se o Mordidog Tivesse dado pelo menos um Um Ilaui, né, mano? Miserável Lembrando que a culpa é minha Então eu não devia ter pego isso Eu devia ter pego outra coisa Cara, eu acho que como eu já comitei aqui Eu já tô no foda-se Eu tenho que fazer esse item Colocar o armadura ali, né? Nossa, o meu Nair Ele pulou E cancelaram ele Ele não ultou, pô Não posso vender nada aqui, eu acho O rolê é que, tipo Eu já comitei MF, né, velho? Que merda Se nem sou vai rolar GP Eu tô suave Beleza Cara, eu vou falar pra vocês Que ele round passada Eu devia ter vendido a Queen Pra fazer Gold Porque eu nem preciso rodar Merck Pra isso aqui Eu só preciso rodar o Carry Lucian Cork, né, no mid-game Mas tudo bem Tá fazendo merda nesse jogo mesmo Beleza Metade de Gumi Beleza Arco é bom Parte de GP Lucian Cara, o único lado bom aqui Se é que tem Mas tem mesmo, realmente É que eu tenho muito HP Pra quem fez merda E pra quem rodou Yordo Eu tenho 84 84 de vida É, será que eu rolar Por um GP aqui? Acho que sim, né É, eu vou ter que jogar de Alguma coisa relacionada A isso aqui, velho Não posso tirar o Jarvo ainda Se eu tirar o Jarvo Eu fico sem fonte Cara, Morte Dog Nunca te pedi nada, velho Um força tripla Caralho Meu GP morreu igual pão, né, velho Como que esse boarding é do meu? Se o boarding dele é tipo o meu Sem que é exatamente magro Ele tinha o que é mais que eu? Que ele tem a mesma A mesma backline Caralho, entendi nada Nossa, o DG é meio hater, pô Sabe o que é pior? Tomo não vem Sniper Aqui 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Olha o Mercenário Beleza Moleque, se eu não for o Mercenário aqui Eu tô maluco É o Lucian Merck Que é ele da Gold Insandecido Estou Um rosinho pelo Lucian Ah, minha viveio Imunda Tá suave Aí, ó Lucian 2 Beleza Alex, isso aqui não foi minha build, pô Eu sou um... Cara, eu sou louco de estar fazendo isso aqui, pô Não, mas agora a Lucian É isso aqui, meu board Isso dá front Vi a roja agora Tinha visto 5 Mercenário Não acho que cabe, cara Eu nem tenho em Laue, pô Como que a pessoa não tem em Laue? Eu tenho dois álbuns Mas que não dou força de borde nenhuma, né, velho? Puta que pariu Eu quero tirar esse Merc, pô Jogar só com o Lucian GP Se tivesse batido a cidadã ali Tava um pouquinho melhor Eu tenho um odd muito grande do Noc, velho Beleza Pô, que bosta Doce custa dois o dropper No set, como é que eu fecho aqui? Esse Mercenário, ele roda Ele vai ficar o Lucian só formando gold É três socialite, eu acho Tem duas pessoas de Innovator's Patch Nossa, vai ter o gold, velho Nossa, toma ouro Mano, é sério Se esse Lucian for pro três O bagulho vai ficar louco Todos os abéis são calvos? Caralho, tá aí uma informação que... Parece que é true, né? Eu sou calvo O Ego é calvo? O Narcaste é um pouco O Wink... Ah, eu acho que o Wink não é calvo Eu acho que o Wink não é calvo O Vipão é O Narcaste é O Mido eu não sei O Patroce é Eu acho que o Wink não é calvo É sério, galera Essa build aqui, velho Ela é proibida em 114 países, tá? Proibidíssima Vazeu o pré-requisito pra entrar na base Ser calvo Baraguei muito gold, tá? Vamos oito Vamos oito, viu? Cinco Ah, eu vendi os besters aqui, né? Cara, eu vou oito, mano Porque o meu diferencial é justamente Ter peça em campo, eu acho, velho Eu tenho que substituir isso aqui por uma sinergia digna E preciso ter mais peça Porque é como se eu não tivesse... A minha economia vem do aprimoramento, tá ligado? Basicamente é isso Cara Eu tô com medo de tá trolando muito E o cara achar que eu tô no bronze, pô É minha conta normal, porra A única diferença é que o Lucian desse cara É o deus do jogo, né? Caralho, porra É o segundo round que eu perco Pra aquele Lucian... Opa Aquele Lucian salafrário ali Cara, será que esse TK joga, velho? Vou bagunçar É que esse TK acho que é o maior bait da minha vida, mano Ele não farma nada Que ele não mata ninguém Só dá CC Que bosta pra aí, velho O Lucian dando zero de dan, zero de dan, zero de dan, zero de dan, zero de dan Zero de dan Foda no TK de front, pô Eu ia pegar outro sorvete Mas como era um silco Eu peguei o silco Brawl, é importante, mano Eu tenho que tirar esse Zorda, Fedoranta Esse TK acho que é bait, galera Eu acho que esse board aqui é mais decente, velho Não tem como jogar com aquilo, não Essa Queen também tem que sair daqui Ela tem que ser uma sinergia O meu dinheiro não é daqui O meu dinheiro é do Augment Nossa, bem, quando entra o round é muito ouro, pô Olha isso Estamos Agora é oficial, Juninho Obrigado por perguntar Juninho, me faça feliz Me mande esse Lucian É isso aqui, né? É sorvete 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 é no Corquinho Ai, velho, faltou um Lucian, pô Ai, meu Lucian Ai Meu amigo, ele é esse round Ele é esse round Ele é esse round Ó, eu tô de ordem ainda Ó, tô de ordem ainda Tinha que tirar Meu Deus É um Blitz Redenção, não é mal Eu tava segurando pra ver se Esse Corpo é a base, né? Lucian 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 Caralho, velho Tive que botar errado ali Porque o jogo trollou Mas tudo bem Verdito, agora já foi Eu esqueci do mercenário Aí botou o baú Não consegui dar W Vamos, time Beleza Golzinho pra nós Chama Essa Leona não entra, né? Lucian 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 É, o copo é vazio 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 Deixa que te destruam Ou torne-se algo maior Caramba, 5-2 É, eu tenho que tirar só o Blitz do Silco ali E botar a Jinx Será que esse slot no seu solete é bom? Será que esse slot no seu solete é bom? Eu acho que é, velho Golzinho Golzinho Golzinho, rapaziada Chama o Golzinho Chama o Golzinho Ai, mano Ai, mano, é um Lucianzinho pra gente ir 9, mano Só um Lucianzinho Bale 2, Lucian Chama Tá Tá Cara, eu vou ser honesto Eu acho que o Silco bufando o Brown é importante Porque eu... Posso dizer assim, né? Meio pão Pode ser assim, então Vamos ver se é Jinxu, tá? Puto Puto Daí meu level 9 pode ser uma sinergia Goldzinho Tem GP item, né? Tá só... Tá faltando ainda Beleza Tá, tem uns itens maroculta usa pro GP aqui Ah, é Deathblade mesmo Eu ia... Na pior das hipóteses era Sassi e botar uma Sassi aqui E aí? Vamo lá Como é que tá esse cara? Dando AP Ah, esse cara... Vai embaçar pro nosso lado Dando AP Dando AD Dando AD Dando AD Dando AD Dando AP Cabe um enxanta no 9 E bota a Senna aqui Parada que os itens do GP ficaram pica, né? Mas cabe dois social lights também Na maioria que eu acho que o Lucian dá muito dash Acho que não é legal, não Goldzinho, beleza Olha o enxanta aqui ó É esse mais um outro arena Acho que fazer isso aqui porque eu acho que como eu não preciso de economia Eu não posso jogar desse jeito Galho? Acho que não Se bater um galho 2 sim, mas... Acho que não precisa não Mas pode ser É uma lendária 2, tá ligado? Vamo ver Goldzinho Olha, a gente ficou com 5 de gold e ganhou 8 Vamo ver Vamo ver A lendária é que eu batei o desses Essa aqui eu acho que não entra, né? Óbvio Nem essa Acho que é galho mesmo Pelo controle de grupo, tá ligado? Botei ele no próprio Silco Pô Vinha que esse GPzinho de canhão ia ficar brabo, tá? Eu não vi meia jinx, véi Eu não vi... Ah, pô, auto repara o dragão Aí é brincadeira Aí é brincadeira Aí é brincadeira Não quero Jason Cabe um... Cabe um... Um... Mecanizado também, né? Vixe Maria É, os dois caras que ficaram estão muito embaçados, pô Ó... Que doideira, pai É isso aqui, velho É isso aqui, véi Tem como ficar melhor, eu acho Pô... Pô, o auto reparo com o dragão Bagunçou legal, mano Ó, o GP não joga Vigil Caramba, ó... Esse jogo foi criativo demais, pô... Merecia, mano... Mas olha o tamanho dos caras, pô... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau